Olá, seja bem-vindo ao canal 9 Ideias Sapiens Sapiens. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Marcos. Por 12 anos eu venho estudando o conteúdo bíblico e buscando alinhá-los com a história secular registrada por outros povos que não tenham sido os judeus. Mas a minha história em particular não é importante. E sim, a sua história, a nossa história, a história da raça humana. De modo que, para que a compreensão deste assunto seja eficaz, eu irei apresentar uma série de vídeos com informações pouco ou jamais reveladas, outras até nem pensadas. E posso garantir, de antemão, que logo você irá revisar muitos de seus paradigmas. Quero que saibam que a minha proposta não é a de agradar ou desagradar qualquer religião, mas de apresentar os fatos como eles original e verdadeiramente são, sem distorções ou enganos. Começaremos com este vídeo básico e mostrando uma breve descrição do que é religião e de sua representação no mundo atual. Mas antes, para este momento, reservei algumas palavras de Jacques Fresco em sua visão da essência de Deus. Devo dizer que não cabe a mim julgar se a filosofia dele está certa ou errada, mas gostaria que você deixasse sua opinião nos comentários abaixo. Então, prossigamos. E aí, o que é que Deus é realmente? Ou se há um Deus, por isso? E 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 por isso? Não fazia muito sentido para mim. Tem muitas coisas. Então, eu questiono isso. Claro que eu me senti um pouco desconfortável durante a questionar a conceita de Deus, mas depois de ler sobre a história e evolução de Deus, há muitos diferentes de Deus. O Deus de War, o Deus de Peace, o Deus de Love, que eram mais como as pessoas que inventam eles. Eles behaved, eles ficam angry, eles fizeram sacrifícios, eles criaram floods quando eles não gostam de como as coisas estão indo, e isso não começou como superior inteligência. Primação de pessoas, em volta de tempo, quando eles viram a luz, eles pensam que a deity era angry. Por isso? Por isso? Por isso? Por isso não ocorre. Quando um huracanço a terra, eles tiraram ridos de certas pessoas em sua tribe, como um sacrifício, esperando que os gods não produziam a segunda huracanagem. Mas, se isso deram de novo, então eles sacrificam algumas pessoas de mais jovens. Não é assim que a gente sacrificava, mas ele sempre tem um monte de pessoas para sacrificar. Então, você tem esse problema com a humanidade. O que acontece com a humanidade, eles têm que inventar um excuse para. Eles têm que criar gods e demônios para accountar for coisas, porque as pessoas vêm para a liderança da comunidade. Não importa como primitivo é a tribe, eles dizem, como como bad winds blow people off-island? Eu digo, você não behave good. Você não faz nada de contribuição para a Volcano. throw your brother-in-law into a Volcano. Ou talvez não vai erupte, então. Então, se você throw your brother-in-law into a Volcano, e ainda não vai erupte, você tem que throw your sister-in-law in. Então, você tem Metaphysics. Você tem religião. Você tem superstição. ou você tem que ver a rabbit's foot. Só lembre-se que o rabbit tinha quatro de eles. Não faz ele muito bem. Então, em seguida, superstição prevale-se wherever ignorância prevale-se. A myth é uma forma de dizer para a pequena pessoa que trabalha lá no campo, quando ele diz, o que é o almoço? Eu nunca nunca vou estar chegando. Quando você põe o almoço, tudo está lá para você. Se você não conseguiu isso em uma vida, você conseguiu isso em uma vida. Se você permanecer, bom. A quantidade de superstição que a cultura pode absorver é diretamente proporcional à quantidade de informação que as pessoas possam. Então, no futuro, com uma quantidade adequada de informação mais do que o que é disponível hoje, consideravelmente mais, você não tem. Knock, wood. Hoje é meu sorteio. Quando o número é up, é up. Tudo isso desaparece no futuro. Eu vejo isso. Tudo que ele está fazendo é sendo o máximo em espiritualidade. Instead de procurar um mundo melhor depois, depois você morrer, é realmente building o tipo de coisas que todas as religiosas falam sobre aqui na Terra. Nós não temos que esperar até que nós diemos para isso. Nós podemos confrontarmos nossas problemas hoje e não esperar para o Messias para vir com a roupa e mudar de roupa e mudar de roupa e mudar de roupa. Ou não esperar até que todas as religiosas que todos vão para a certa hora. Nós podemos lidar com a certa hora. Nós podemos lidar com os problemas hoje. Por exemplo, em uma religião, eles colocam coisas sobre a vontade de Deus. Se tiver um accidente, é a vontade de Deus. E isso stopes você de pensar. Isso stopes você de ser innovador. Isso stopes você de pensar, como podemos re-design o sistema de transporte para não ter esses problemas? Então, ele trabalha com os preços e com os religiosos e expanda o horizonte um pouco para que eles possam ser mais criados. para que eles possam ser mais criados. Eles olham para que eles possam ser mais criados. Eles olham para que eles possam ser mais criados. Eles olham para que eles possam ser mais criados. Eles olham para que eles possam ser mais criados. Espero que tenha apreciado as palavras de Jack Prescott. Agora avancemos com o tema Religiões no mundo. De uma forma em geral, podemos dizer que a religião é um conjunto de crenças, normas de comportamento e cerimônias de oração ou sacrifício que são específicas de um determinado grupo humano e com as quais o homem costuma reconhecer uma relação com a divindade de um Deus ou de vários deuses. A religião é geralmente definida como um sistema sociocultural de comportamentos e práticas, moralidades, crenças, visões de mundo, textos considerados sagrados, lugares santificados, profecias, ética ou organizações que geralmente relacionam a humanidade com elementos sobrenaturais, transcendentais e espirituais. Diferentes religiões podem ou não conter vários elementos que vão desde o divino até algum tipo de ultimidade e transcendência. As práticas religiosas podem incluir rituais, sermões, comemoração, veneração de divindades e pessoas, sacrifícios, festividades, transes, iniciações, serviços funerários, serviços matrimoniais, meditação, rezas e orações, música, arte, dança, serviço público ou outros aspectos da cultura humana. As religiões têm histórias e narrativas que podem ser preservadas em escrituras, símbolos e lugares sagrados, que visam principalmente dar sentido à vida. As religiões podem conter histórias simbólicas ou metafóricas, que às vezes são consideradas verdadeiras pelos seguidores, e que também podem tentar explicar a origem da vida, o universo e outros fenômenos. Há uma estimativa de mais de 10 mil religiões diferentes em todo o mundo. Cerca de 84% da população mundial é afiliada ao cristianismo, islamismo, hinduísmo, budismo ou alguma forma de religião popular. A demografia religiosa de não afiliados inclui aqueles que não se identificam com nenhuma religião em particular, ateus e agnósticos. Embora os religiosos não afiliados tenham crescido globalmente, muitos deles ainda mantêm várias crenças religiosas. Dentro do que se define como religião, podem-se encontrar muitas crenças e filosofias diferentes. As diversas religiões do mundo são de fato muito diferentes entre si, porém, ainda assim, é possível estabelecer uma característica em comum entre todas elas. É fato que toda religião possui um sistema de crenças no sobrenatural, geralmente envolvendo divindades, deuses e demônios. As religiões costumam também possuir relatos sobre a origem do universo, da terra e do homem, e o que acontece após a morte, e a maior parte crê na vida após a morte. Existem termos que são ditos e escritos frequentemente no discurso religioso grego, romano, judeu e cristão. Entre eles estão o sacro, o profano e Deus ou deuses. O conceito desses termos varia bastante conforme a época e a religião de quem os emprega. Assim, para grande parte das religiões, as coisas e as ações se dividem entre sacras e profanas. Onde sacro é aquilo que mantém certa ligação e relação com seu Deus ou deuses, e profano, o que não mantém nenhuma ligação com eles. Alguns acadêmicos que estudam teologia dividiram as religiões em três grandes categorias. Vejamos. As religiões mundiais, que é um termo que se refere a crenças transculturais e internacionais. As religiões indígenas, que se refere a grupos religiosos menores, específicos de uma cultura ou de uma nação. E os novos movimentos religiosos, que se referem a crenças recentemente desenvolvidas. Os religiosos gregos e romanos antigos criam na existência de vários deuses. Já os judeus, muçulmanos e cristãos acreditam que há apenas uma divindade, um ser impossível de ser sentido pelos sensores humanos e que é capaz de provocar acontecimentos improváveis e impossíveis que podem favorecer ou prejudicar os homens. Obrigado por estar conosco. Continue seguindo o canal. E se gostou deste vídeo, deixe seu like. E não deixe de clicar no sininho para saber dos lançamentos. Você também pode comentar e participar deste vídeo com os seus amigos. Que a sabedoria divina seja com todos os que buscam o Criador Celestial. Tchau. Tchau.